Salve, salve vomitaristas, estamos aqui em mais um vídeo para o nosso canal Vomitarismo e hoje estamos aqui no quadro Zineira, nesse quadro onde a gente divulga zines, autores, toda essa produção underground, independente da cultura do zine, hoje a gente está aí com mais um título do Mazinho Souza para a gente fazer a leitura e vamos para a nossa vinheta que na volta a gente começa a nossa leitura aqui galera. Voltamos vomitaristas e hoje a gente conhece, ele vai fazer a leitura desse zine do Mazinho Souza relógico. Então vamos lá para a nossa leitura. 1. Os pregos que carrego nos sapatos foram sempre furos incertos, até serem marcos. Um bom freguês sempre elogia a comida, a mesma farinha que te come os dias, simulacro. É desgosto na fome do bom homem quando termina o prato. 2. No hoje, o amanhã, apenas véspera, sinto esta náusea em tudo que me chega às pressas. O amanhã depois de hoje em mim é tudo que resta. 3. Os epitáfios adormecem ao sem minério. Conforme for, eu não fui ao enterro do meu avô. Nem do lado sul pude suportar esta falta de sorte. A performance da morte no lado norte. 4. O passo rápido no escuro, uma providência do medo, os berros do galo na noite. 5. Os laio dos meus retalhos, de meus retalhos. Improviso o rumo nos vexames de meus açoites. Quanto mais insisto caminhar pelos atalhos. 6. Mostrei meus versos ao velho, insistindo o poema com o bastão que abriu o mar. Não tenho tempo a perder, disse o velho Valdir. Muito menos a ganhar, respondi. 4. 6. Relógico 2. A Paulo Manuel. Dia a dia. Essa foi a nossa leitura, galera, do Zine Relógico, do Mazinho Souza. São poemas curtinhos aí, 6 poemas numerados. E uma homenagem ao Paulo Manuel, na última poesia ali. Poesia do Mazinho Souza, sempre muito boa, intrigante. Ele que é um poeta goiano, de Aparecida de Goiânia. Já apareceu aqui no nosso canal algumas vezes. Se você curtiu essa leitura, dá um like aí, ajuda o canal a impulsionar esse vídeo. Se inscreve no canal, que é super importante para você ver e acompanhar os vídeos publicados aqui no canal. Ativa o sininho, que aí ele sempre vai avisar você de vídeo novo no canal. Comenta aí embaixo o que você acha da poesia do Mazinho. O que você acha do canal, de sua opinião sobre a poesia, sobre o Zine, sobre a arte em geral. Enfim, comenta que você vai ajudar aí a impulsionar os vídeos do canal para que mais pessoas conheçam. Aproveita e compartilha esse vídeo aí com seus amigos artistas, poetas, que curtem aí o Zine e que vocês acreditam que vão curtir o canal. Muito obrigado a cada voluntarista que ficou até aqui para mais um vídeo. E até o próximo vídeo do canal. Valeu todo mundo! E até o próximo vídeo do canal.